Aconteceu ontem o lançamento do primeiro livro de memórias do professor, empresário e político Wagner Rossi. Formação para a liberdade retrata um pouco da história da família Rossi. A obra é a primeira de três volumes. A segunda terá como foco a política e seus bastidores e na terceira serão destacados fatos ligados à agricultura. A noite de autógrafos contou com a presença de inúmeros amigos e políticos. Muitas das histórias que estão nesse livro eu pude escutar ou dele ou do meu avô professor João Rossi que também sempre foi uma referência muito grande na nossa família. Mas eu acho que não só para os filhos, mas para os netos, bisnetos, saber um pouco de toda essa história da família, da formação do meu pai é muito importante. Acho que a gente tem que sempre aprender com quem tem mais experiência. As experiências que você vive, não adianta você querer transmitir para as pessoas diretamente, mas elas servem como uma referência. Eu escrevi esse livro para os meus netos, para os meus filhos, para os meus amigos, contando um pouco da nossa vida, da nossa família. Eu espero que possa ser apreciado por eles. Obrigado. 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 Obrigado.